A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Organizando essa cavalgada quente O Adriano na frente, Júnior, família e amigos Pra dia 11 de dezembro o povo espera Na palestra e nem tapeira a festa tem bons artigos Cavaleiros e Amazonas todos estão convidados Em seus cavalos montados venham pra participar Fazenda Baixa Verde, a sede da cavalgada De cancela escancarada pra receber quem chegar A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Atrações Fabinho Vaqueiro, Teteu Duga de pré-á, Mimim Duga de exemplar E Damião Forrozeiro O Playboy das vaquejadas, Manoel da Dores perdido Na festa soltando grito e agitando os vaqueiros Patrocinadores vemos esse não da construção O Vitor Agra, Patrão, Zilda e o Genival Toda família Modes é Antônio Cavalcante, Diego Correia Garante seu patrocínio é moral A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Xelto Angelino, J.D.C. Construtor Cicinho, Góis e Sérgio e Aldo Escola São José O William do Detran e Luciano Amaral Bruno Toledo é moral, patrocinando com fé Rogério Amaral, Júnior e a sua família O Jorge Dantas quem brilha, Flávio Meles é exato Mário com sua família, Tiago e Felipe Céu, Joene, Vaqueiro, Fiel e Bilu do Lava Jato A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Zé Antônio, Vaqueiro, Uco, Anjos e o Gil Chico da Fazenda, Emil e o Aloysio, Góis Roberto de Aristides, Jaba, Ricardo, Prefeito O Neuto do mesmo jeito, sempre está junto a nós Miraneuto, instrutor e o Denis, o secretário Renan, extraordinário, Renato, Moisés e Valquíria Toninho de Cleide e o grupo da amizade Fazenda, bom nome, é verdade, seu apoio nos inspira A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Zé Augusto e família e a família Ferreira Luciano e Peu é primeira, tio Nelly que é na medida Turma de massa e homicidas, também a de Petrolina O Frank e Frutas destina o apoio à festa querido Valdemar Severino, Rogério e Marcinho Vaqueiro O Júlio, César, Guerreiro, Zé Cistro da Areia Branca Ramon, Lucas e Cosme, Alisson e Marcos com fé E a turma de Canidé, todos de ideia franca A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera O compadre Pipoca e Galego de Zezinho Caetano Tambla Paulinho sem engano Tia Ilza na parada Heleno do Temperão e Meirica também garante Bia e Chico Barravante patrocina a cavalgada Fábio Mota, gente cara, Franças Mota, Arapiraca José Tavares destaca, Ivanildo Tavares vem Erivaldo Tavares, Chivaldo Tavares no embalo Neio Sul lá de São Paulo patrocina a festa sem A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Vemos Rosa de São Paulo, seus filhos, Jéssica e Juninho Família Anjos pertinho, Natália com bom roteiro Graziella Araújo nessa festa nordestina E também a Valentina que é a rainha do vaqueiro Muita gratidão aos amigos e os patrocinadores Pecuaristas, agricultores e o pessoal em geral Que a senhora Aparecida, patroeira do Brasil Proteja essa festa é mil, nordestina original A primeira cavalgada dos primos aqui eu lembro É no sítio Palestina, dia 11 de dezembro Na fazenda Baixa Verde, lugar de gente sincera Uma terra pertencente a São José da Tafera Alô, vaquerama, não percam dia 11 de dezembro A primeira cavalgada dos primos Sítio Palestina, fazenda Baixa Verde São José da Tafera, Lagoas Contamos com a presença de todos vocês